Globo Esporte de volta com um projeto muito, muito bacana. Olha só, em setembro de 2012, um campinho de várzea na cidade de São Lourenço da Mata estava desse jeito aqui, sem condições de nada. Aí o que aconteceu? Uma ONG Internacional foi até lá, ofereceu material para a reforma do campo e os moradores fizeram todo o trabalho. Dá para imaginar o orgulho e o cuidado que eles têm com esse campo? E essa história acabou atraindo um craque da seleção brasileira. A camisa é verde e amarela, mas não é da seleção. Aliás, esse é um assunto que Hernanes não quer falar de jeito nenhum por enquanto. O jogador que atuou em três jogos na Copa do Mundo prefere manter o silêncio sobre a desastrosa eliminação do Brasil. Encarou a imprensa para conhecer o projeto social que apoia em São Lourenço da Mata, a região metropolitana do Recife. E nada de seleção. Aqui é outro foco, né? Vim aqui para dar essa mensagem, para ver, conhecer o projeto. No campinho simples do bairro de Várzea Fria, o jogador da Inter de Milão foi recebido como celebridade. Deu autógrafos, tirou fotos. Hernanes só faltou bater uma bolinha com o pessoal, mas não tinha nem chuteira para isso. O jogador é embaixador da ONG Love Football, que incentiva moradores de comunidades a botar a mão na massa e criarem seus próprios espaços para praticar esportes. Aqui, deu certo. E além do campo de futebol, a turma também construiu uma quadra. E era isso que Hernanes queria ver de perto. Foi uma coisa que partiu dele, né? Ele queria ter esse contato, conhecer as pessoas que fizeram o projeto acontecer. A garotada estava na maior ansiedade para ver o ídolo. Hernanes! 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 E sobre o fracasso da seleção na Copa, quem queria saber por aqui? Não, não, deixa pra lá. Não, é só alegria. É passado, é passado. Só lembrar ele é alegria agora. Agora é só alegria. Para eles e para Hernanes é o futuro que interessa. Cada um tem um valor e basta acreditarmos nisso e darmos o nosso melhor, realmente focarmos naquilo que queremos e não desistir. Eu acho que essa palavra é chave, né? Persistência.